Quase, meu Deus do céu. Por que começou com um bombe, velho sol? Vamos, um dia com um pouco de luta. São maneiro. De ter uma época de chuva e uma época de tempo. Puxa o Boba Sua. Saúl e Saúl. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Perdão. Perdão. Não tem nenhum amigo com essa atitude. Ainda não... Não desculpa. Não desculpa. Não desculpa. Isso vai derrubar. Lá está nosso amigo desaparecido. Solte-o e mande-o de volta ao abrigo. Está bem, Fiote? Porra, vocês embaçaram pra caramba. Nunca fiquei tão entediado na vida. Dá licença. Arrebentou. Esplêndido. Assim que ele estiver em casa, eu providencio uma cueca limpa. Agora, alguém precisa ir até a Trafalgar Square. Concordo. Hora de acabar com isso. Emma Child na linha. Ótimo. Tô te vendo. Vamos rever o plano. Os canadenses me ofereceram um escritório do outro lado da praça pra eu vigiar você. Deus abençoe a Commonwealth. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Há quatro atiradores cobrindo os ângulos. Aqui, aqui, aqui e aqui. O seu trabalho é localizar o Malik. Quando você encontrá-lo, coce a sobrancelha. Isso confirmará o alvo. Conte até dois e se agache. E o que te impede de me apagar também? Já vi do que vocês são capazes quando estão putos. Se não se meterem comigo, não vou me meter com vocês. Que tal assim? Chablei. Bora nessa. Líder, teu esquadrão responda. Nem sinal do Malik, madame. Mas mira livre pra esse merda do Dedsec. Não me provoque. Merda. Cadê ele, hein? Não tô gostando disso, não mesmo. Também não gosto. Merda. Não tem controle do filamento aqui. Vou ter que solicitar um. Espera aí. Vai demorar um pouco. Ô, Bex, dá uma mão aqui, fiote. Ah, se apenas todo cidadão de Londres fosse obrigado a usar um equipamento de vigilância de alta tecnologia, comece a hackear optics e eu confiro se alguém viu o Malik por aí. Relaxa, tá no papo, irmão. Vou conferir a memória da câmera pessoal dela e ver se encontro o Malik. É ele, perto da lixeira. Deve ter feito uma entrega ou tava vasculhando o lixo atrás de um rango. O que que tá pegando, porra? Merda. O Malik pode estar lavando a sujeira. É uma técnica de despistar equipes de vigilância. Se for o caso, a entrega tem um segundo ponto de encontro. Descobriram o nosso disfarce? Acho que não. Ele ia sumir se achasse que existe um perigo real. Vou pôr os atiradores em stand-by enquanto adaptamos. Não achei nenhum vídeo ou foto relevante. Continuei procurando. Vasculhando rastros de dados. Nada. Tente outra pessoa. O que que tá rolando? Você achou mesmo que eu ia ser enganado pelo bosta do Nigel Cass? Ele gravou aquela reunião porque eu quis. E ela chegou a Emma Child porque eu quis também. E agora as autoridades têm o perfil completo de todos vocês. Se não quiser morrer, deita no chão e coloca as mãos na cabeça. Vai dar ordem na casa do caralho, seu cuzão. Não, não. Você não entendeu. A gente quer ser um vírus. Isso é pros estilhaços não te atingirem. Avançar! Porra! Eles estão aqui! Ai, porra! Os bichos são as camessas pra sempre, né? Até você despistá-los, sim. Acredite ou não, ele está tentando ser prestativo. Sai daí agora! Anda, anda, anda! A Childe estava na embaixada! Merda! Tarde demais. Você precisa correr. Trolley, estou pronta pra imobilizar o alvo. Me meteu numa puta! O cumprimento da ordem resultará em a intervenção de todos. Alguém está vendo o suspeito. Perigo, veículo em condição crítica. Falha imediatamente. Ahn, problema. Acabei de notar um alerta de procurado no meu óptico. Do nada. O que está havendo? Eu estou tendo exatamente o mesmo problema. Badly, o que está acontecendo? O Malik não estava blefando. Vocês se tornaram o inimigo público número um. E dois. E três. E por aí vai. Ah, caralho. Bax, reúne geral no abrigo. Hora da reunião. Oi! E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Essa mensagem é para o DedSec. Se estiver vendo isso, quer dizer que o Malik vai me matar da maneira mais cruel. Se acharem o Malik, digam-me. A Canada House foi destruída por uma série de explosões e um suspeito ligado à organização terrorista DedSec foi flagrado pelas câmeras tentando fugir do local. O novo diretor de contra-terrorismo do Sears, Richard Malik, enviou a seguinte declaração. Já informei os órgãos de todo o mundo para tratarem o DedSec com a total e devida vigilância. Eles não são uma resistência. Estão resistindo a quê? São uma milícia internacional terrorista. Junto com os meus colegas da Aliança Cinco Olhos, eu estou construindo... Já deu para entender. Estão fudidos. Não dá nem para atravessar a rua mais. Bora apagar esse bicho logo. Não, eu não recomendo. Todos os cenários mostram que as chances do DedSec sobreviver até ele ser encontrado são quase nulas. E o Malik provavelmente sabe disso. Um pessoal teve uma ideia sobre isso, na verdade. Bagley, manda aí. Pronto. A teoria vigente é a seguinte. Para explodir um prédio como o da Canada House, seria necessário subornos, uma equipe de infiltração, materiais e por aí vai. Fazer tudo isso sem deixar rastro seria impossível. Alguns de vocês já apelidaram esses rastros de dossiê do Malik. Vamos invadir a sede do Sears, roubar os documentos e provar que o Malik está por trás do atentado. Com sorte, podem surgir mais pistas sobre o Zero Day. Sua lista de missões foi atualizada. Mais uma coisa. Eu sei que o Malik é nossa melhor pista sobre o Zero Day e os atentados, mas ele é perigoso pra caralho. Se o encontrarem, não tentem capturá-lo vivo. Não vale a pena. Discordo redondamente. Acho que o que o Malik sabe sobre o Zero Day e sobre os atentados vale mais que o bem-estar de qualquer agente individual. Devemos capturá-lo vivo e interrogá-lo. Eita porra, agora ficou sério. Nunca achei que a gente ia ficar tão influente. Não entendi, como assim? Caralho, é o Stormzy. Saca? Vossi Bop, Shut Up. O cara que fechou Glastonbury. Ele mandou uma mensagem pra gente e pediu ajuda pro DedSec. Agora estamos famosas. Conseguimos a porra de um contrato da alta sociedade. Aí sim, porra. Vou enviar a mensagem. Puta que pariu. Vê se não caga esse contrato, hein? O que que manda, DedSec? Saca só. Faz anos que o SIS não desgruda. Bloqueando meus canais, interrompendo minhas transmissões, fechando a porra das minhas contas bancárias. Minha carreira é baseada em denunciar quem tá no poder. E agora eles querem me calar. Conseguimos uma pista nova. Bagulho novo. Vou organizar tudo aqui e vamos mandar pra todo mundo. Proporções nunca vistas. Mas preciso de uma mão. Os SIS sabem que tamo aqui. Eles cortaram a nossa conexão com os servidores externos e sem servidor não rola. Mas todo mundo precisa ver o que tão fazendo com a gente em Londres. Tratando a gente que nem selvagens. Que nem puxa de canhão. Chega dessa merda. Vamos trabalhar junto. Caralho. Eles tão se agilizando aqui. Merda. Tá bom. Vamos nessa. Vocês ouviram o Sr. Orms. O DedSec tem um dever a cumprir. Vamos invadir os servidores da Albion e botar esse show ilegal na estrada. Por que porra é essa que tá pegando-se? Merda. Calma aí. Notícia urgente. Acabou de ocorrer uma explosão no Consulado Geral do Canadá, na Trafalgar Square. O SIS emitiu um comunicado dizendo que o grupo terrorista DedSec está ativo novamente após meses de inatividade. Se você suspeitar que alguém seja membro do DedSec, comunique ao SIS imediatamente, pelo aplicativo CSEI. O SIS imediatamente, pelo aplicativo CSEI. O diretor do SIS, Richard Malick, supervisionou uma investigação que revelou a verdadeira identidade de todos os agentes do DedSec Londres. Cheguei. Qual que é o plano? Viemos procurar uns documentos que chamamos de dossiê Malick. Basicamente, registros que provam que o Malick foi responsável pelas bombas na Canada House. O problema é que esses documentos não vão estar em um computador só. Devem estar em vários, espalhados por todo o país. O que a gente faz, então? Essa é a pergunta que não quer calar, não é mesmo? Vou deixar o Malick responder. O SIS usa um supercomputador chamado Filamento para processar informações tiradas da rede do CTOS. É como o Noodle, se ele pudesse procurar todos os documentos de todos os cidadãos, governos ou aparelhos comerciais no Reino Unido inteiro de imediato. Tirou a onda, Fih. Invade e conecta o Bagley ao terminal administrativo do Filamento. Aí ele cuida do resto. Como sempre. Fih. 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 E Alê, não conseguiu deixar trabalho, podia se perder na floresta e morrer. Mas daí se a gente vai soar, se acabou o problema, né? Bom, isso mesmo. Só uma necessidade de um grande lugar de um lugar que você vai soar. Peraí! Peraí! Porra! Peraí! Porraí! Peraí! Peraí! Vá! Olha o caralho! Esse alvo agora! Enfim isso! Se você quiser parar com isso, eu... Faça uma busca! E rápido! Drone, iniciar busca! Perdi o rastro! Vamos nos reagrupar! Perdi o rastro! Obrigado. Oie, DedSec precisa da sua ajuda. Entendido. Oie, DedSec. Oie, DedSec. Muito bem. Agora eu devo ser capaz de me transmitir pra dentro do computadorzinho xereta do Sears. Vá para o porão e hackeie o terminal de administrador do filamento. Tem um intruso no sistema de segurança do prédio. Eu não. Lamento, o canal está sendo hackeado. Tomei controle da segurança do prédio. Mas prefiro terminar isso sem derramar sangue, se você der ouvidos à razão. Não dá ouvidos a ele. O Zero Day tomou controle da segurança do parlamento pouco antes das explosões. É o que eles fazem. Do que é que está falando? Eu quero o fim do DedSec, mas ninguém precisa morrer. Vocês provaram que são muito habilidosos. E essas habilidades me podem ser úteis. Juntem-se a mim. Vocês ainda vão poder fazer a diferença. Entrar para o Zero Day? Saber o que rola nos bastidores é legal. Mas passo. Zero Day? Não, estou falando do... O servidor central é o console de administração do filamento. Me conecte a ele. Ai, droga. Nos trancaram do lado de fora. Ah, e parece que o Malik enviou os drones de micro-ondas. Opa, opa. Como é que é? Drones de micro-ondas. É uma novidade do filamento para combater invasões. Eles usam pequenos canhões de micro-ondas para destruir hardwares infectados, mais ou menos como quimioterapia para computadores. A sala do servidor se fecha automaticamente quando eles são lançados. O que sugere? Tente hackear um dos drones de micro-ondas e usá-lo para derrubar os outros. Investigando o distúrbio. O alvo está com defesa. Entrando em modo de combate. O suspeito não está à vista. Vamos encerrar. Vamos encontrar ele imediatamente. Drone, iniciar protocolo de busca. Não tenho nada. Imanic, está aqui. Estou sem nem me perguntar. today. Imanic, está aqui. J möglichst engorge. Pasca, tem resultados. Voltando. Drones abatidos, sala dos servidores destrancadas. E ponta merda, o Malik me trancou. Ele deve ter uma conexão direta com o servidor. O que sugere? Um ciclo completo de energia pode reiniciar a conexão dele e nos dar tempo para completar a invasão. Mas o filamento usa três processadores quânticos com trides múltiplos e energia independente. Temos que reiniciar um de cada vez. Desplugar e plugar de volta. Entendido? Quase isso. Reposicionando. Recarregando. Não me deixem dando trepa. Não me deixem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, que porra é essa, cara? Bom, isso é um problema, não? É sério que ele tá cogitando fugir num carro. Um carro conectado a uma rede de vigilância automática que abrange toda a cidade. Que eu controlo. Piloto automático habilitado. Droga. Merda. Oi, de novo. Sabe, apesar de todas as suas machinações, você não é muito brilhante. Merda. Quem desligou isso? E agora? Enviei o dossiê Mike a todos os meios de comunicação. Da GBB, a Gazeta dos Criadores de Ovelhas de Aber Suite. Pode levar um tempo até tudo se organizar, mas isso vai limpar o nome do DedSec. Pelo menos nesse caso específico. E o Malick? Ele cometeu o erro de entrar num carro autônomo que me devia um favor. Ele tá sendo levado pra um local seguro. Tem alguma razão pra gente não estar jogando aquele carro no Rio? Ah, acredite, eu ia adorar fazer isso. Mas ele pode fazer parte do Zero Day. Não sabemos até onde vai essa história. E precisamos descobrir. Ouviu isso, Malick? Você vai nos ajudar de verdade dessa vez. Seu roubo maluco, desgraçado! Vá devagar! Deve ter fugido. Muito bem. Vamos encerrar a busca. Atenção. Deve ter fugido. Se ser isso, eu preciso da incessão. Deve ter fugido. Aula da investigação. Vamos lá. 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 Sonho, seu avião? Ótimo. Stormzy está acessando o servidor, que tipo de show ele pode dar enquanto está escondido? 1, 2, testando. E ai pessoal, qual é? Aqui é o Stormzy. Aqui é o problema. É o Big Mike com o DedSec ativo na escuta. Se liga, DedSec. Se liga, povo da Terra. Quero todo mundo compartilhando essa mensagem. O Seer está aqui tentando derrubar a gente. Em todo canto tem guardas escrotos tentando nos prender, nos matar. E quando não podem fazer isso, eles tiram tudo que podem da gente. Eles querem ver a gente pobre, querem pisar na nossa cara até não termos mais coragem de lutar. E quer saber? Isso não é nenhuma novidade. Os poderosos sempre quiseram ver a gente na lama. Todo dia a mesma merda. Mas eu, eu sou o pesadelo desses caras. Um negro com dinheiro. Tenho uma mensagem e não tenho medo de peitar ninguém. Tenho tecnologia, tenho fama e se precisar, tenho meus passos no DedSec pra me ajudar. Eles podem tentar nos derrubar. Todos nós. Mas a gente tem que falar o que pensa. E se alguém tentar nos impedir, tentar nos botar de joelhos, eu só digo o seguinte, que a chuva caia nos nossos inimigos. E se alguém tentar nos botar de joelhos, adquirir um drone novinho em folha pra você. Pode fazer um test drive nele. Só não arranha a pintura. Pronto, agora já começamos. Não deixa ninguém impedir que a transmissão ocorra. Utilizamos drones pra prender os suspeitos. os moviplos pra prender os seus iluminos. E aí? E aí? Nãoffen por chuva? Oh, vai. Estamos protegendo vocês. É bom se preparar. Para com essa merda. 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 Show, agora corta a transmissão e vamos logo sair fora daqui. Upload concluído. Então melhor sair daí antes que alguém te mate. Dead Sec, você não vai acreditar no que está acontecendo. A cidade está bombando demais aqui. Controle. Controle, perdi o alvo de vista. A busca não trouxe nenhum resultado. Informe o QG. Aí, Dead Sec, vocês já estão sabendo? A música está bombando geral. O Cis achou que ia derrubar a gente, mas vocês não deixaram barato não. Vocês são foda pra caralho, viu? Ainda estou na pilha por causa do show. Ainda estou na pilha por causa do show. Mandando bem demais. Caraca, Dead Sec. A gente trabalhou bem pra caralho. Eu vou achar que você vai perder. A CIDADE NO BRASIL 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 Oficialmente, o CIRS contesta a veracidade dos documentos, apesar de fontes dentro da organização alegarem que Richard Malick tenha fugido do país após o que já é chamado de o vazamento de dados mais humilhante já visto. Com o resto do dossiê verificado de forma independente, especialistas em contra-terrorismo especulam que os atentados recentes também podem ter sido vinculados injustamente ao DedSec. A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL Global Bridge Broadcast, a primeira rede de notícias britânica. Você é o meu herói! Queria ter um desses. Você foi acionada. Precisa de um minuto? É só falar quando e onde. Nossa, eu queria dar uma voltinha. Opa! Hã? Cara! Graças a Deus, você tá aqui! Hã? É só uma coisa que é руб, você está aqui no rosto. Eu não sei o que eu já sou. Antes de eu te ouvir, só estar aqui. Vou botar um descanso. Vou botar um descanso. Um descanso. Um descanso. Um descanso. É só para a nuca e um descanso. 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 O que é isso? 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 Fico feliz por outra pessoa ter acordado e querer fazer a coisa certa. Sim, eu tô ansiosa pra ajudar na causa. Excelente. Tranquilo, nossa. Não dessa vez. O que é isso? O que é isso? Eu adoro ver gente que não vai fazer um merda. Idiota! E não tão indo só atrás do plantel e outros negócios ilegais deles. Que estupida! Que mica um pouco! Prometeram promissão e tudo mais é que a gente para! Bem, parece rave. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Ele já caiu. Que baratão. Dá um jeito na aranha! Vamos lá, que inferno! Tá bom, como? Vasculha a área por quem radiou a aranha! É? Não, eu entendo perfeitamente. Não tomar cuidado, ela vai te pegar de surpresa. Parece que tem alguém ali. Merda! Fui dinheiro! Vou postar isso logo. Estava mesmo precisando rir. Vou gravar isso. Peraí, tá gravando? Opa, agora tá. Não. Não, escuta. Escuta. Ninguém vai acreditar nisso. Se acalme. Apenas se acalme, não. Tá bom. Tá. Que doideira. Preciso registrar isso. O quê? Ah, não. Eu não acredito. Sério? Não. Não. Tá bom. Tem uma coisa que não tem aqui. Ah. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acesso não autorizado. Ligar veículos na rede local. Iniciar a interferência de sinal. O que está acontecendo? A IA está redirecionando o processamento para barrar a exclusão. Eu até ia fazer um trocadilho com isso, mas cansei. Ah... Ah... Eu estou empurrada. Reposicionando. Posicionando. Bosca. Avançando. Tiros. Dispararam tiros. Tchau. Toma, der seen existe. Tchau. Tchau. A gente está chegando já forte! Droga, droga, droga! Vou para a cobertura! Não vou eu! Me suspeita! Não! Meu ouvido, caralho! Toma, droga, droga, droga! Não, socorro! Não, socorro! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui vou eu! A suspeita foi atingida! O que é isso? Não! Não! Merda, porra, caralho! Sierra 4-2, aqui é o controle. Um alarme foi ativado perto de vocês. Vasculhem a área. Merda, caralho, puta... Ah! Estou levando o tiro! Estou levando! Ah! Alguém me assorte! Ah! Ah! Caralho, puta! Ah! 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 Preciso recarregar. Enviando localização de 1-10-33. Aponte as condições. Eu preciso de uma mão aqui! Cuidado! Cuidado! Ah! O elemento está ferido! Acaba com isso! Ah! Arma vazio! Ah! 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 Acabamos com a campanha de intimidação. Nossa recruta ficará agradecida pela assistência. Agora quem ajudou pode ser que queiram falar com a gente. Tira isso! Ah! 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 Todas as unidades, todas as unidades sigam para o local do alarme. Ah! Já está alguma coisa. Não! Não, não! Por favor! Ah, agora ela se mexe. A área está sendo filmada pela Genente. 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 Eu até ia fazer um trocadilho com isso, mas cansei. A área está sendo filmada pela Genente. A área está sendo filmada pela Genente. A área está sendo filmada pela Genente. O suspeito estava ali até agora. Quanto? A área está sendo filmada pela Genente. 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 operacional. Mudei direto. Diagnosticada. Ela fez isso. Foi ela. Sobrescrever código. Eu vou achar. Ele foi por ali. Encontrem ele. Vou investigar. Vou avançar. Mais eficiente do que enfiar uma banana no escapamento. Todos os táxis pretos de Londres pararam. Então melhor sair daí antes que alguém te mate. Oi, Gracia. Sou eu. Pra começar, me desculpa. Eu não parei só na cervejinha. Não é culpa de ninguém. Mas aquela... Aquele computador. Botou os táxis todos na rua. Tô indo já. Não sei até onde eu vou, mas... Cê me ajuda? Se eu topar com aqueles palhaços, eu vou arrebentar a cara deles. Eu vou... Ah, e reiniciaram imediatamente. Eles devem ter voltado a funcionar com um sistema de backup mais antigo. Mas tudo indica que eles perderam o instinto. Sino. Você acha que a I.A. estava tentando matar Sky Larson? Sim. Esse era o objetivo final? Se isso for verdade, é uma pena que tenha matado outras pessoas no processo. Senão, eu nem me importaria. Hum. Até que não tô desapontado como agente de resistência do DedSec. A capacidade de manter-se vivo é um dos requisitos de recrutamento para o DedSec. Certo. Eu vou tomar isso como um elogio, Bagley. Ah, e não liga pra ele. O Bagley é meio grosso de vez em quando, mas no fundo ele é um doce. Bom trabalho. Eu quero fazer o que eu vou fazer. Já tá com a ideia. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Vamos lá. Oi, como vai? Bom saber. Chegou a sua vez. Tô a caminho. Bom, então tá, né? Bom, então tá. 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 Bom, então... Bom, então tá. 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 Bom, então... Bom, então... Bom, então tá. Bom, então... Bom, então... Bom, então tá. 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 Bom, então... Bom, então tá. Bom, então tá. Bom, então tá. Bom, então... Vasculhando os dados de reconhecimento facial e... Ah, aqui está ele, Radu Florin, um empregado da Albion com ótima reputação até tentar jogar um carro-bomba contra o chefe. Radu? Ah, puta que pariu! Cara, foi ele que me contou do Temes. O meu contato dentro da Albion. Se for verdade, a bomba não foi uma farsa, mas uma tentativa de assassinato. O que será que fez ele ficar tão puto a ponto de fazer isso? Vamos descobrir, Bugs. Olha só isso. Caminhões da Albion possuem uma caixa preta no chassi, que nem aviões. Eu posso rastrear a caixa preta, que nos daria a localização atual do caminhão. Bagley, pode verificar as placas? Claro. Também vou monitorar a comunicação da Albion e mais milhares de outras coisas pelas quais ninguém vai me agradecer. Parece um caso de funcionário descontente. O Cass deve ter feito alguma coisa para irritar esse cara. Se há dissidência na equipe, isso pode nos ajudar. Mas primeiro, vamos dar uma olhada no caminhão. De acordo com as comunicações da Albion, eles levaram o caminhão para Toan. E sabe o que é mais estranho ainda? Eles levaram o corpo do Radu Florin junto. Toan? Por que levariam para lá? A Albion está coordenando os esforços de recuperação no local, seja lá o que isso queira dizer. Virou um lixão. Virou? Para todo problema inconveniente. Se a gente achar o caminhão, a gente acha o Radu. Concordo. Agrico. Corpo. Não servem. Prot компo Onf. Meu excuse-o. Corpo Onf. people are desingirado. Doce pra lá? Corpo. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso mesmo, mas o que não sabemos é porque trouxeram ele pra cá. Vou olhar por aí e ver o que encontro. Vamos nos espalhar. Rápido! Drone, vasculhe cada centímetro. Drone, faça o favor. Serviço reduzido na ilha Circle devido a uma investigação. Ele escapou! Não deixe esse cabeça de paga e fugir. Drone, realize uma busca. Não deixe esse cabeça de paga e fugir. Não deixe esse cabeça. Não deixe esse cabeça. Não deixe esse cabeça. Tivemos uma baixa. Não deixe esse cabeça. 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 Ele quer automatizar o nosso trabalho, parça. Não é brincadeira. O diretor Kers? Sério mesmo? Quem te falou isso? Um amigo da P&D? Ele não pode ser o responsável. O corpo tá acabado demais. Sim, pela decomposição do corpo, eu diria que essa pessoa morreu... Ah, bem no período do ataque à toa. Um mistério já foi resolvido. Ninguém precisa se machucar. É só você se entregar. Aqui, tudo certo. E agora? Olho vivo. Ele está aqui. Quanto mais você resistir, pior as coisas vão ficar. Vamos embora. Cuidado com portas e cantos. Não pode ter ido longe. Quadrante limpo. Fornecendo assistência. Cuidado com portas e cantos. Cuidado com portas e cantos. Sim, acho que é a nossa vítima Tem marcas de queimadura recentes Tem um pedaço de metal danificado na cabeça dele Que pode ter sido um óptico um dia Isso não é problema pra você, Bagley Estou baixando tudo da nuvem dele agora Recomendo que você saia daí assim que possível Que porra A Albion sabe mesmo como sumir com os cadáveres Se considerarmos que estão sempre retirando novos corpos Dos destroços da Toon Eles podem matar quem quiser e se salvar sem problema Vamos separar e procurar Crony, iniciar protocolo de busca Decodifiquei um arquivo de áudio obtido do corpo do terrorista Devo reproduzir? Sua vez, Bagley Ele lançou o projeto, mãe Estão esperando lá em cima e ninguém sabe O povo acha que ele vai achar gelos, mas Não é isso que ele quer Ele quer controle Eles estão lá em cima pra vigiar a gente Ou pior Ele chamou de justiça os drones Temis Que piada O projeto estava morto, mas ele botou a equipe pra reestruturar uma atualização que vai ativar uma reinicialização sistêmica e... Ah, você sempre odiou essas palavras chiques, né? Eu... Não posso deixar isso acontecer Então... Ele tem que morrer Mãe Eu tô prestes a fazer uma coisa Uma coisa terrível Ou pelo menos é o que vão dizer Se eles soubessem do que eu sei Talvez pensariam diferente Eu não sou um monstro Eu tô tentando deter um monstro, mãe Sério Se você pudesse impedir algo terrível de acontecer Matando alguém Você faria isso? Uma coisa terrível, de verdade Me perdoe Eu te amo Caramba Esse monte de drones voando em cima da gente E é só apertar um botão pra virarem assassinos Talvez leve alguns meses, mas... Pode ser que o Cass consiga reerguer o projeto A não ser que a gente destrua os drones Magizinho Os dados do Temis que apagamos na Tides Será que você se lembra do suficiente pra recriar uma atualização? Posso fazer melhor ainda Vou codificar um vírus com os dados do projeto Mas a gente não tem o... Peraí Você salvou os dados? Tá de brincadeira? Eu pedi pra ele Não faz sentido apagar dados Eles sempre podem ser úteis no futuro E aí? Como vamos infectar esses drones? A Albion tem uma central de comunicações na ponte da torre Fazemos o upload do vírus lá E todos os drones vão ser infectados Vamos lá E aí? 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 Vamos lá. 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 Esse foi o último criptografador. Você já pode fazer o upload do vírus usando a antena central. Entendido. Beleza. Aí vamos nós. Estou detectando a chegada de drones. Os drones Tênis? Não, não, não. Esses aí não são drones assassinos controlados por algoritmos. São só drones normais. Tão letais quanto. Central na escuta. Drones estão alinhando o suspeito. Eu sei que essas antenas são grandes e assustadoras, mas você precisa ficar perto dela para fazer o upload do vírus. Eu sei que essas antenas são grandes. Eu sei que essas antenas são grandes. Atenção utilizando medidas de imobilização. Atenção utilizando medidas de imobilização. Atenção utilizando medidas de imobilização. Os aluguéis em Londres estão tão caros assim para chegar nesse ponto? Vai dar tudo certo. Fica de boa. Vambora. 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 Se aparecer agora, hein? Para o chão! Já chega! Já! Não vai ter saída! Ah! Não vejo ninguém. Vou chegar mais pra lá. Ah! Quem desligou aquilo? Vou acabar com isso agora! Ei! Vou lá procurar. Temos um rasgo. Vai! Procurem! Estou no canto! Ele desapareceu. Acessem as câmeras locais. Podemos encontrá-lo no CTOS. Atira doce! Chega! Vou atirar em você! Estou aqui. Vamos botar tudo pra expulsar. Pense bem! Não acha que isso vai acabar... Estão atirando em mim! Estão atirando em mim! Estão atirando em mim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Esses aí não são drones assassinos controlados por algoritmos. São só drones normais. Não, não faz quanto. Não, não faz quanto. Não, não faz quanto. Não, não faz quanto. A transferência está na metade. Beleza. Violação de segurança. Drones de reforço a caminho. Drones de reforço a caminho. Drones de reforço. Drones de reforço a caminho. Porra, que vista linda. O Temis já era, parça. Agora não tem mais volta. As luzes são lindas mesmo, mas recomendo sair daí antes que alguém decida apagar você para sempre. E aí? E aí? E aí? O plano do Cass de usar drones justiceiros como algoritmo social deu errado. Acha mesmo que ele leu algum dos mitos gregos que ele usou para dar nome aos drones? E como vamos impedir o próximo plano? E o próximo do próximo? O Cass é o verdadeiro problema aqui. É ele que nós temos que impedir. Eu o adoraria. Mas ele tem um exército pessoal. E por mais que eu odeie reconhecer, o cara é carismático pra caralho. O povo ama ele. Se formos pra cima dele, vamos parecer exatamente o que o Cass nos acusa de ser terroristas. Então vamos acabar com o apoio do povo, parça. O Bugs e eu temos algumas ideias do que fazer. Vocês precisam ter uma reunião comigo. O Bugs e eu temos uma reunião com o Cass. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.